Alô pessoal, estamos aqui, parceiros do forró, aqui nesse porto aqui ó, está viu ali, em Barbalha, do Ceará, vi que eles são do Ceará, só que nós não temos a cidade dele aqui no nosso mapa, então parceiros do forró, está aqui o nosso busão, 8x2, nós vamos sair daqui, vamos até Serra Talhada, isso daí, vamos embora, nosso busão top de linha, saindo aqui, parceiro do forró, todo dia tem vídeos de nerds aqui, pessoal, pessoal aqui, estão pedindo muitos vídeos, isso aqui foi os próprios cantores aí que pediram para mim, aqui, tinham poucas fotos, tinham só essas fotos aí, aí deu para mim fazer esse ônibus aí, então é isso aí, pessoal, vamos subindo aqui, vamos até Serra Talhada, saindo de Barbalha aqui, saímos aqui da porto ali de Barbalha ali, Ceará, esse ônibus aqui, 8x2, aqui top de linha, essa parte aqui de, essa parte aqui de dentro, quer dizer, aqui ó, parte bacana aqui ó, parte de cima aqui, bacana bacana, aí que legal, top de linha, pessoal da banda está aí ó, todo mundo tranquilo aí, Eita, tomou um gole de água, já está falhando a voz, já fiz os seus três vídeos aí, vamos lá, saindo aqui do Ceará, de Barbalha, está meio apertado aqui né tio, vamos lá, com parceiros do forró, ficou legal, essa foto aí ficou legal, Então é isso aí, todo dia, vídeos de net, pessoal, não esqueçam de compartilharem aí, se der mil visualizações, eu vou fazer a carreta, peço a carreta do meu, peço para os parceiros fazerem a carreta para mim aí, e eu faço a carreta, aí ó, Fortaleza, Fortaleza direta, aqui a direita, direto ali ó, sentido Serra Talhada, e bacana, vou até parar aqui nesse cruzamento aqui, já vou falar aqui da minha amiga, e até conviver ela para ser nossa, ser nossa madrinha do canal, ela é muito bacana, apresentadora, repórter, muito bacana, cantora, atriz, é o seguinte, vambora, agora está escurecendo, vai ter show à noite, lá no, lá em Serra Talhada, vamos embora, vamos meter o pé aqui, nós temos 120 km para rodar aí, nosso busão top de linha, pessoal do, parceiro do forró, aqui é assim, aqui o cara pede, o pessoal pede, a banda pede, os fãs pedem, nós vamos fazendo, vamos fazendo com o maior bom gosto, prazer, pra atender esse povão aí, que estão começando agora aí, esse povo que já sai na diva, e outros que já estão começando agora, quase com o maior prazer mesmo, não cobramos nada, aqui é tudo sem fins lucrativos, sem fins lucrativos nenhum, não ganhamos nada, nem do Google, nem do YouTube, por causa dos direitos autorais, então a gente não quer que bloqueia os vídeos, então a gente não, a gente não, a gente não cobra nada, a gente não põe monetizado, né, que bacana, a parte de cima, aqui ó, que legal, hein, só pedilinho, saindo do túnel aqui, pessoal, vambora, vamos ver quantos quilômetros está faltando, pra chegar em Serra, 114 quilômetros, vambora, sentar o pé aqui, fechei esse ônibus aqui a 90 por hora, pra aproveitar aqui a viagem, né, olhando as placas, aí, o povo gosta de ver as placas aqui, das cidades, né, que estão chegando, e tal, isso aqui é um mapa mais antigo, mas é o único mapa que está, que está com esse lado aqui do Ceará, os outros estão chegando, está chegando em Itabunda, lá o outro mapa que está mais elaborado, aqui é o mesmo do cara que fez isso aqui, só que isso é mais antigo, Itabunda, Igel, já está chegando, já está chegando pra cá, Aracaju, Arapiraca, Serra Talhada, Juazeiro do Norte, é pra lá que mais vai, vambora, vai, 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 usamos um top de linha, isso aí, isso aí, que bacana aí, ó, Aracaju, a Direito, Serra Talhada, Juazeiro do Norte Direto, vambora, que bacana, hein, vambora pra Serra Talhada, E aí, pessoal do forró, pessoal do arrocha, pessoal do gospel, pessoal do funk, pessoal do sertanejo universitário, pessoal de todas as tribos aí, estão procurando a gente, do arrocha, do sofrência, pra gente fazer uns vídeos aí, e nós fazemos com o maior bom gosto mesmo, viu, pessoal, opa, vamos sair aqui de trás da camposa aqui, acelerar aí, estamos, estamos aqui, ó, faltando 69 quilômetros, parceiros do forró, ai, puxou lá, hein, não tem Serra Talhada, hein, Top de linha, olha os parceiros aí, da flecha ali, legal, hein, a combosa aí, eita, olha as combosas aí, bonitona, hein, essa aí, é mais moderna, você vê que tem que botar outra, brujinha, vamos lá, parceiros do forró, pessoal, se der mil visualizações, temos os parceiros aqui, que vão fazer carreta, hein, então, senta o dedo aí, compartilhando aí, que é nóis, hein, começou a chover, pessoal, começou a chover aqui, aqui no caminho de Serra Talhada, vamos chegar lá no Serra Talhada, com chuva, viu, que legal, hein, vamos ter show com chuva, vende umas capas lá, né, as capas de chuva e vamos, vamos por rosar, né, olha que legal, hein, que bacana, que legal, hein, que legal os limpadores de para-brisa aqui, limpadores de para-brisa, tá chovendo aqui muito, muita chuva aqui na área, vamos lá pra fora, vai ver a chuva, chove mesmo nesse sertão afora aí, isso aí, molhar essas plantinhas, deixar tudo verdinho, isso aí, simulando, hein, pessoal, não tô maluco, não, hein, pessoal pensa que eu tô maluco, né, pessoal que tá chegando agora no canal, é simulação, hein, pessoal, pra animar um pouco o negócio, né, ficar no vídeo aqui que é tão, né, não tem graça, né, então, meu vídeo é assim mesmo, vamos falar, esse cara fala pra caramba, mas é o jeito do vídeo, é o jeito do nosso vídeo, vamos embora, aí molhando a plantação, que bacana, fortaleza, Mossoró, Serra Talhada, molhando essa terra desse povo tão sofrido do Nordeste, pra ficar tudo verdinho aí, pra plantar, feijão, feijão, batata, mandioca, plantar tudo aí, dar tudo certo, vamo lá, estamos chegando, nossos, nossos parceiros do forró, nesse ônibus top de linha, que bacana, hein, que legal, que legal mesmo, pessoal aí, chedãozão, isso aqui não deu pra pôr, é, um farol de milha nele, eu não consegui pôr, não sei porquê, é porque tem um mapa que não aceita, estamos a, a 90 quilômetros por hora, pessoal, porque é esse, deixei esse ônibus aqui, ele, limitado, né, limitado a 90, né, ainda vamos entrar aí na frente, Arapiraca, Caruaru, João Pessoa, Abreu e Lima, vamos entrar aí na frente, chovendo pra caramba, aqui na, chegando em Serra Talhada, isso daí, com o pessoal parceiro do forró, vai ter um show, top de linha, vai ser show top, né, deixa eu ver aqui mesmo, vai entrar aí, GPS tá mandando as entras, né, que bacana, deixa eu entrar aqui dentro, fazer a manobrinha, que ônibus aqui é grande, apertado aqui, já tá parando a chuva, estamos chegando, já vai parar a chuva, estamos chegando, já vai parar a chuva, vamos fazer, quero tirar uma foto aqui, pessoal, uma foto aqui, bacana, é essa, vamos entrando aqui, só queria o meu bem, só queria o meu bem, que bacana, que bacana, que bacana, tá escurecendo, então é, vamos chegar ali, temos um hotel aí na frente, Serra Talhada, sete quilômetros, jogueiros, jogueiros do norte à esquerda ali ó, chegar no hotel aí na, Serra Talhada, vamos parar ali, o pessoal aí tomar uma ducha, antes do show né, o pessoal do, do forró, dos parceiros do forró, vamos ver aqui onde que está, ali que está por ali, o nosso, nosso hotel, vamos entrando aqui, com a garzinha, que aqui tem muito obstáculo, isso aí, vamos lá, chegando no hotel, está aí na frente do nosso hotel, vamos entrar aqui à esquerda, cair para dentro do hotel, vamos terminar o nosso vídeo né pessoal, agradecendo todos vocês, vamos mostrar aqui de frente, aqui eu entrando aqui, bacana né, mostrando para vocês a entrada aqui no hotel, aqui o pessoal do, parceiros do forró, está aí, chegando gente, chegando de noite aqui ó, escurecendo já, acendei as luzes do hotel aí pessoal, está na hora aí já, eu tivesse morrer, é isso aí, é isso aí pessoal, agradecendo todos vocês aí, estamos chegando aqui, no hotel aqui, beleza, e até a próxima viu, não deixe de se inscrever aí, compartilhar aí, nas redes sociais aí, para dar mil hein, e vou falar mais uma vez da minha amiga, a Virgínia, a Virgínia, está aqui, a Virgínia Nulli, é só que eu ia esquecer né, está aqui, Virgínia Nulli, Mônica do Tado 3, a filhada do Fred Carreira, essa linda, amiga minha aqui, gente finíssima, então é isso aí, vamos, está terminando a música, e, nós vamos terminando aqui, agradecendo a vocês aí, para terminar a música, eu termino o vídeo, falou pessoal, fui, até a próxima, parceiro do forró, fui, valeu,